Senhor presidente, eu quero registrar aqui nessa casa, para todo o Brasil, para o meu estado do Espírito Santo, que eu, Soraya Manato, não assinei nenhuma lista para eleger a deputada Joyce Hasselman para líder do PSL. Isso é uma lista fraudulenta. Então agora ficam distribuindo essa fake news, mas vou protocolar outro documento para impugnar essa lista, porque meu nome não poderia ter aparecido nessa lista. Então aqui, deixo meu registro e vou protocolar hoje ainda para impugnar essa lista, que custa meu nome, elegendo a deputada Joyce Hasselman como líder do PSL.